Fala pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar de uma matéria que estão falando muito aqui. Cada matéria aparece com um nome diferente pra mim. Tem uns que falam que Elder Ring vai ficar mais fácil. Outros falam que Elder Ring é o jogo mais fácil, mais fácil que Dark Souls. Outros falam que é apenas mais fácil que o Sekiro. Que não vai ser jogo mais difícil que o Sekiro, por exemplo. Eu juntei aqui mais ou menos as matérias que eu li, vi a entrevista do Miyazaki e tal. Então vamos comentar um pouquinho sobre o fato do Elder Ring ser um dos jogos. Ou talvez o jogo mais fácil dessa franquia de jogos estilo Souls que a From Software traz. E o porquê que isso acontece, né? Que não, não é um modo Wii nem nada do tipo. Mas a gente vai comentar sobre isso. Então deixa seu like e se inscreve no canal se tiver algum ruído de batuque de bar no fundo. É porque tá tendo um bar tocando música alta aqui. Peço desculpas e talvez não saia no áudio. Mas é isso. Se você quiser concorrer inclusive a um Playstation 5 ou um Series X. Acesse o meu link na descrição pra poder participar. Leia as regras com atenção. Puxa aquele seu banquinho, então senta aqui do nosso lado. E vem comigo pro vídeo. Então, né? O Miyazaki falou que além do jogo ter 30 horas de duração. Que é um tempo mediano. Parecido com o Dark Souls 1. Ele dura mais ou menos esse tempo aí. Talvez ele realmente dure esse tempo. Porque os Dark Souls você travava em mais pontos. E de acordo aqui vai ser algo um pouco mais facinho. Mas, ainda assim, é um jogo que tem uma boa duração pro jogo de mundo aberto. E isso, às 30 horas, sem contar, você explorar tudo do jogo. Ele fala que é 30 horas como se fosse basicamente a parte principal do jogo. Se você for explorar mais, fazer os extras, esse tempo vai aumentar. Então arriscou umas 40 horas de jogo fazendo bastante coisinha. Mas, enfim. O fato é que o Outer Ring, ele é diferente do jogo Souls. Como a gente pôde ver aqui. Eu trouxe um vídeo sobre os detalhes do jogo. E uma das coisas que o Miyazaki falou é que ele quer dar liberdade pro jogador de fazer approaching. De conseguir lidar com a situação com alguns inimigos de uma forma que ele se sinta melhor. Uma forma mais livre. Então você tem mecânicas de stealth. Você tem mecânicas de poder usar espíritos pra te ajudar. Porque o combate aqui vai ser constante. Então, pra te dar um senso de liberdade. Você conseguir explorar o mundo mais tranquilamente. O jogo vai te dar mais opções de liberdade no total. Uma coisa que ele comentou que, inclusive, é pra ajudar na exploração do cenário. Algumas coisas precisaram ser sacrificadas. Uma delas é o efeito de queda. Você vai ter um efeito de queda bem menor que os outros jogos. Não sei se você tinha pouquinho também. Nem lembro se tinha queda, não sei o que. Eu acho que era muito pouco. Mas você vai ter um efeito de queda bem menor aqui. Que isso vai te ajudar a explorar e chegar a alguns locais que você pode cair e tal. Então você tem um dano de queda muito alto, por exemplo. É algo que pode se tornar frustrante. Você tem que tornar o negócio equilibrado. O fato é que muita gente tá falando aí que o jogo vai ser fácil. Vai ter o modo easy. Que é porque a galera criticou no passado que devia ser mais fácil o jogo. E não é bem por aí, tá? Muita gente só lê o título e acha que é isso e não é. O fato é que o jogo ainda não vai ter seletor de dificuldade. O jogo vai ter uma base de desafio igual aos Dark Souls. Isso já foi falado em entrevista pelo Miyazaki. Se eu não me engano, ele chegou e falou de novo depois de um tempo. Mas o fato é que o jogo vai ser baseado ainda na curva mais ou menos de dificuldade de Dark Souls, tá? Então isso aí fica fixo. Ou seja, não vai ter modo easy, não vai ter modo hard, modo normal. O jogo tem apenas uma dificuldade. Eu já comentei aqui que eu não me importo se o Miyazaki criar um jogo. E que você tenha seletores de dificuldade. Neste caso, foram jogos projetados para serem assim. O que eu não gosto é que os caras ficam querendo que o autor mude a visão que ele tem do jogo. Para lançar ou modificar para colocar o modo easy. Aí é diferente. E aqui, ainda assim, o jogo está com uma dificuldade mais baixa. Mas que ainda não tem seletor de dificuldade. Ou seja, é o que o Miyazaki já falou. Ele quer que todo mundo tenha o mesmo nível de discussão em relação à dificuldade e aos problemas do jogo. Tá? Então, isso aqui se mantém. Essa é a visão do autor. Mas, por que o jogo é mais fácil, sendo que ele tem a mesma linha de dificuldade do Dark Souls? Pelo que eu vi, parece que o nível de dificuldade dele é bem semelhante ao que a gente tem no Dark Souls 3. Que é um jogo ok, com momentos difíceis. Nada muito hardcore e mega assim. Deve ser um pouquinho mais. Mas, em geral, é um jogo que tem dificuldade padrão Souls. E o que acontece? O fato é que, por mais que esse jogo tenha uma linha de dificuldade semelhante ao Dark Souls. É algo que ele comentou que, infelizmente, para eles colocarem a liberdade que eles querem dentro do jogo. A liberdade do jogador de construir coisas, de fazer coisas novas. Formas de você abordar diferentes inimigos. De uma forma que você se sinta mais satisfatória. Isso acabou sacrificando um pouco na dificuldade. Algumas mecânicas que ele queria adicionar. Eu acredito que essa mecânica que ele queria adicionar, que ele falou, é justamente o fato de você poder, tipo, colecionar alguns espíritos. Que a galera até comparou com o Pokémon. Que é para te ajudar em alguns momentos, em combate. O que pode ser bem útil. Então, eu acredito que para ele colocar algumas mecânicas que ele estava com vontade de colocar no jogo. O próprio Stealth, querendo ou não, ele dá uma ajudinha. Essas mecânicas, um pouco da dificuldade, precisou ser sacrificada. Então, o jogo não é mais difícil que Sekiro. Na verdade, é muito difícil ser mais difícil que o Sekiro. Porque o Sekiro tem um negócio único dele. Que é o fato de você estar sempre sozinho. Isso, para mim, foi o que deixou o Sekiro o jogo mais difícil da franquia. Justamente por isso, né? Porque você tendo uma pessoa para te ajudar mais, é um chefe que se distrai enquanto um bate e o outro não bate. Por mais que eles tentem equilibrar o chefe, mais uma pessoa é sempre mais ajuda. Sempre ajuda mais, né? Querendo ou não. E o Sekiro foi muito difícil por causa disso. E, né? O jogo Souls, querendo ou não, eles têm essa pegada, né? Aqui, provavelmente, vai ser algo maior. Porque aqui, a gente vai ter uma liberdade maior de criar nossas coisas, né? De customizar builds. E, por exemplo, liberdade maior cria mais brecha para você criar coisas mais roubadinhas. Mais OPs, mais fortes, por exemplo. Isso daí facilita bastante o jogo. Então, eu acredito que é isso que a gente vai acontecer em Eldering. A gente vai ter essa liberdade. E essa liberdade vai ser usada para a galera explorar e ver uma forma mais fácil. E, cara, na verdade, isso não se difere de nenhum Dark Souls, tá? Porque, por exemplo, o 1 é um jogo que pode ser bem difícil. Mas existem centenas de formas que você consegue deixar o jogo quebrado logo no início. Que ele fica extremamente fácil. Seja você pegando a Drake's World. Seja você indo lá no Dragão, lá embaixo, em Ash Lake, por exemplo. Que você, basicamente, derrota os chefes com um hit. Se você quiser fazer isso no começo do jogo. Se você pegar a Black's World. Então, existem várias formas. No 2 também, no 3 também tem alguns métodos. Que te ajudam muito a deixar o jogo muito fácil. Principalmente no início. Então, essa visão que eu tive quando ele falou. Que o jogo tem a mesma curva de dificuldade. Mas as ferramentas que o jogo te dá. Acaba deixando ele um pouco mais fácil. Mais acessível. Para até a galera mais nova que está vindo. Que não conhece o Universo Souls. E é justamente por causa disso. Por causa da liberdade. Você vai ter liberdade de seguir caminhos diferentes. Então, muito provavelmente, você vai até conseguir coisas mais fortes. Na frente, para voltar. E ali no começo, você enfrentar os inimigos de uma forma mais tranquila. Algo que eu não vejo de diferente no Souls. É algo que acontece no Souls. Se você manja dos Paranauê. Você começou. Você sofreu. A primeira coisa que você foi procurar. Foram muita gente, inclusive. Que eu não nos vídeos aqui. Foram técnicas e formas de facilitar o início do seu jogo. E eu já fiz muitos vídeos assim. E existem essas técnicas. E eu acredito que é basicamente isso que vai acontecer. Você vai ter um pouco mais de liberdade. Então, você vai conseguir descobrir coisas com mais facilidade. Para poder você passar do jogo mais tranquilo. Então, é basicamente isso. Mas, isso não quer dizer que ele tem um seletor de dificuldade. Um modo história, por exemplo. Que é totalmente fácil. A visão ainda, pelo que eu vi do Miyazaki. Pelo que ele falou ainda para a gente. É que ele quer colocar os jogadores todos no mesmo nível. Não interessa se ele tem um nível um pouco mais fácil que Dark Souls. Um mais difícil. Todos estão no mesmo, basicamente, nível. No mesmo nível de discussão. Como ele parafaseando o que ele falou já aqui no passado. Então, ainda é a visão do Miyazaki para isso. Mas, a gente sabe. Mais liberdade, né? Jogo de mundo aberto. Com mais escolhas para onde você quer ir. E, consequentemente, criam em furos. Que você consegue facilitar o jogo mais. Isso daí é normal. Então, para ele ter uma visão de jogo livre. De mecânicas novas. Sacrificar um pouquinho da dificuldade. É algo que eu não me incomodo. Eu acho que ninguém deveria se incomodar na real. É a forma que ele quis fazer essa IP nova. Então, foi totalmente projetada. Não foi algo que a galera quis forçar. Para ele diminuir dificuldade ou nada do tipo. Então, totalmente show de bola. Esse jogo vai ser maravilhoso, eu espero, cara. Eu tenho tudo para ser muito incrível. Sabe? Então, é basicamente isso que eu queria falar. Sobre a dificuldade do Elder Ring. Eu fico por aqui. Dê sua opinião nos comentários, se você quiser. Um grande beijo, grande abraço. Beijo no popô. É nóis. E fui!